Música Tamo junto! Cabelo na área com mais um KGS pra vocês! E a primeira notícia de hoje é a seguinte... Um dos jogos de lutas mais conhecidos do Playstation 2, o Capcom vs SNK2 Mark of the Millennium vai estar disponível pra download na atualização da PS Store nesta terça-feira, hoje parceiro, dia 16 O jogo de luta que traz aí 44 personagens das produtoras japonesas vai fazer parte aí do catálogo Playstation 2 Classic É galera, então aí ó, Mark of the Millennium não vai ter aí adições como troféus ou suporte para partidas online É um super jogaço aí que vai valer a pena muito você jogar no PS3 Ainda não foi informado quanto vai custar, porém, já disponível aí na Playstation Network japonesa Esse jogaço coloca aí os personagens das duas empresas pra tocar a pancada, my brother E é possível selecionar aí entre duas dezenas de lutadores e a lista inclui nomes famosos Como nosso querido Iori Yagami de King of Fighters, Terry Bogard de Fatal Fury, nosso querido Ken e Ryu de Street Fighter, etc Também é possível selecionar aí galera a forma de acesso aos golpes especiais, né? E três delas estão relacionadas aos jogos da Capcom, indicadas pelas letras C, A e B E três voltadas para o título SNK, SNK, óbvio E cada uma com suas variações cópias Então galera, show de bola tá no PS3 E a próxima notícia de hoje é a seguinte A dos anunciou aí nessa segunda-feira, galera, que vai lançar o game Atrium Odyssey Untold The Millennium Girl para 3DS nos Estados Unidos no dia 1º de outubro Isso aí, o quinto capítulo da sua série de RPGs no estilo aí de Danger Collar O jogaço The Millennium Girl, na verdade um remake do primeiro, Atrium Odyssey Que foi lançado aí primeiramente para DS E a experiência deste super jogaço é recriada aí com gráficos melhorados E mecânicas herdadas aí do último Atrium Odyssey 4 Em modo batizado aí como Classic E a grande novidade do jogo é o modo Story Que marca a primeira vez e que a franquia recebe aí uma trama elaborada com personagens pré-definidos E os fãs deverão aí controlar um grupo de cinco heróis Em uma super aventura sensacional E de acordo aí com a Atos, a proposta do Millennium Girl é introduzir aí aos fãs de RPGs Os desafios mais intensos de Atrium Odyssey E a produtora afirma que o modo Classic vai ter dificuldade aí Que fãs já passaram a esperar da franquia E o jogaço Atrium Odyssey é um Toad The Millennium Girl Vai ser exclusivo de 3DS E vai ser lançado nos formatos físicos e digital E a próxima notícia de hoje é a seguinte Para Ubisoft, Splinter Cell vai ser um grande filme como 007 no cinema É galera, se liga aí Entrevista aí ao Games Raider O diretor criativo do Splinter Cell, Blacklist Nosso querido Max Belland Disse que quer um Splinter Cell incrível na franquia de filmes galera E que ele vai ser tão sinistro quanto o nosso querido Bond James Bond, ok? E Belland também disse que Sam Fisher é um grande herói Ele é interessante, ele é diferente E a marca tem algumas imagens bem icônicas Como as 3 luzes nos óculos O mundo do Splinter Cell É galera E para quem não sabe aí rapaziada O nosso querido Splinter Cell Está sendo aí adaptado para o cinema Está em pré-produção desde o ano passado E vai contar aí com o Tom Hardy Que fez aí a origem E fez também Batman O Cavaleiro das Trevas Ressurge No papel do nosso querido Sam Fisher E o sucesso aí das adaptações dos games Seja de crítico ou de público Normalmente não é muito bom Mas vamos aguardar aí para ver se o Splinter Cell Vai arrebentar, né? E um bom filme aí de Splinter Cell Já vai ser uma ótima vitória para a Ubisoft Já que ela tem sofrido aí Com alguns ataques nos seus sites Vamos dar uma reviravolta aí para a empresa, né? E a gente está confiando que O Sam Fisher e o super personagem de Splinter Cell Tem todo o gabarito para dar margens aí É um grande filme Então vamos aguardar aí galera O super filmaço do nosso querido Splinter Cell E a próxima notícia de hoje é a seguinte A Capcom anunciou aí no último sábado galera Que passou aí durante a EVO 2013 É o principal evento de games de luta do mundo Vai sair um super jogaço Uma nova edição do nosso querido Street Fighter E ela vai se chamar Ultra Street Fighter 4 Que vai chegar aí no começo de 2014 Para PS3, Xbox 360 e PC E nesse super jogaço vai ser adicionado aí Mais 5 novos lutadores galera Isso mesmo Entre eles o nosso querido Rolanto É esse o nome mesmo Rolanto Helena, Poison, Hugo Que apareceram aí recentemente em Street Fighter 5 vs Tech E para quem está se perguntando cabelo Mas você só falou 4 É galera Porque o quinto personagem ainda está em segredo Mas vai ser um lutador aí Completamente novo E o jogo vai ter aí 6 arenas galera Novas Isso mesmo 6 estágios novos aí Show de bola galera Com super lanceamento aí na mecânica de luta E modos originais A Capcom também está prometendo aí Mais detalhes das novas modalidades Nos próximos meses E para quem não sabe O Ultra Street Fighter 4 Vai estar disponível tanto para download Quanto em formato físico em disco Isso mesmo E como um super upgrade Para a versão aí de Super Street Fighter 4 Arcade Edition E a versão completa Tanto em formato digital Quanto em disco físico Vai incluir também Todos os trajes lançados anteriormente Por meio aí de uma DLC Para Street Fighter 4 E a versão super completa De Ultra Street Fighter 4 Vai custar aí 39,99 dólares Aproximadamente 80 reais Mais o upgrade digital né Que se você já tem o Street Fighter 4 Arcade Edition E quiser fazer um upgrade Para Ultra Street Fighter 4 Vai sair somente por 14,99 dólares Ou seja 30 reais Aproximadamente Show de bola galera Então se você quer dar aí Um upgrade no seu Street Fighter 4 Compre aí o super jogaço E o Ultra Street Fighter 4 Upgrade Para a sua diversão Ficar ainda mais sinistra E bater aquele X1 aí Com seus super amigos Então é isso aí pessoal Se você gostou do vídeo Dá aquele like favorito Se inscreve no canal Para ficar por dentro aí De todas as notícias Do mundo dos games E ainda mais Concorrer a sorteio De jogos semanais E essa semana nós temos O super jogaço Scribble Nauts Então não fique de fora parceiro Se inscreve logo no canal E muito obrigado Fiquem com Deus Não esqueçam de deixar aquele like Um grande abraço E fui E aí